Oi gente, tudo bom? Eu queria agradecer primeiramente a vocês, toda a interação, eu faço o possível para responder todos vocês e ajudar o máximo que eu puder. Eu estou feliz com o número de inscritos e agradeço mesmo a quem continua assistindo, mesmo às vezes ausente, mas o pessoal continua assistindo os vídeos, continua interagindo e eu gosto muito disso. Vou começar a postar vídeos com frequência agora e aparecer mais um pouquinho também aqui. Para quem está chegando agora, eu sou ilustradora, desenho desde criança e fiz esse canal para ajudar quem está começando a desenhar e também dar dicas de materiais, que a gente sabe que às vezes compramos um material, acaba não sendo o que a gente espera, então eu compro, testo, aí os que eu não me identifico eu acabo dando para alguém que queira, no círculo de amigos. Então é isso. Tem muitos vídeos aqui que todo mundo me pergunta se os materiais continuam ainda dando certo, principalmente as comprinhas que eu faço lá na China. continuam, continuam sim, meu kit de desenho continua maravilhoso, que as canetas também recarregáveis, que não são recarregáveis, mas que eu ensinei aqui, uma gambiarra para recarregar e elas valem a pena. todo mundo me pergunta, ah Pruna, mas vale a pena. Vale, se você não for usar com aquarela, eu sempre respondo isso. Não use com aquarela, por quê? Porque é tinta líquida e como elas são fakes, vai borrar tudo. Então, é só questão de usar para ou fazer letra, ou escrever normal ou desenho seco. Quando eu falo desenho seco, é que não use nenhuma tinta, nem aquarela, nem nada. Líquido, perto, não pode nem ver cor de água, que não tem cor, né? Então, deixa eu ver outra coisa. Esse vídeo é mais assim para dar as caras, né? Eu estou olhando muito para cá, porque eu estou gravando com a câmera frontal, para não ficar assim, olhando na tela e ficar estranho. Está meio informal, porque eu estava aqui e eu disse, ah, eu vou gravar um vídeo para o canal para dar notícias e dizer os planos que eu tenho para o canal. Gente, eu queria pedir a ajuda de vocês, quem está chegando agora. Se inscrevam, compartilhem, porque me ajuda bastante. Eu estou querendo muito chegar aos mil inscritos, que é para poder fazer transmissões ao vivo. Eu prefiro fazer transmissões ao vivo, porque eu acho melhor. Eu não gosto de nada muito ensaiado. E para mim, flui melhor. Botar a câmera lá, desenhar para vocês e é isso, entendeu? Mesmo, pronto, às vezes tem erro, como vocês veem em alguns vídeos. O zoom acaba pegando. Mas eu acho assim que, à medida que vou gravando, eu vou melhorando. E também, eu gosto mais assim, uma coisa mais natural, entendeu? Mas, dia a dia mesmo, que a gente sabe que ninguém é perfeito. A gente sabe que tem todo um processo ali, entendeu? Assim, então é isso. Sem muito rodeio, vamos lá. Eu tinha mais coisa para falar para vocês. Deixa eu tentar lembrar. Sim, voltando. Eu queria muito pedir a ajuda de vocês para continuar interagindo e compartilhando. Por quê? Para que eu alcance os mil inscritos e continue fazendo essas gravações, no caso agora, ao vivo. E que o canal continue crescendo, né? Porque é uma motivação. Para a gente que desenha, vocês sabem que é uma forma de reconhecimento. Saber que você está ajudando. Saber que você está contribuindo para a evolução daquela pessoa que está querendo aprender a desenhar. Ou querendo saber algum tipo de material específico. Sobre os planos que eu tenho para o canal. Eu vou começar com a frequência para os vídeos. Eu aparecendo falando, lógico. Falando assim, cara a cara. E também os vídeos que eu venho fazendo. Alguns também de gambiarras, né? Gambiarras boas, vamos dizer assim. Quebra galhos. Porque eu sempre recomendo, ó. Compre o original se der. Mas às vezes você está ali, vamos dizer, o material está em falta. Você quer fazer uma coisa assim na pressa. Então, dá para fazer uma gambiarrasinha. Entendeu? Quero também dar aulas mais frequentes. Desempar iniciantes. Que é uma coisa que eu já faço. Que eu já tenho um livro que eu vendo na Amazon. Se vocês quiserem, é só pesquisar. Desempar iniciantes. E eu também tenho um livro de encadernação. Que eu ensino a fazer seu próprio caderno. E também tem um curso. O curso de caneta BIC. De início, no lançamento do curso. Eu fiz um valor promocional de R$10. Só que agora o curso está R$29,90. Aí, mas você pode pagar boleto, cartão, a opção que for. Ele tem um bônus, que é um e-book. E ele é bem bom. Bem completo, assim, no sentido de para iniciantes. Mas que dá uma força muito grande. Eu pretendo lançar também o curso de grafite. Que eu já estou planejando. E também eu quero focar para vocês no blog. Para quê? Para esse conteúdo ficar lá escrito. E vocês sempre que quiserem consultarem. Porque eu vou fazer uma área restrita para membros. Mas você não precisa pagar nada. É só um conteúdo mais exclusivo. Para quem vai ser na lista dos meus favoritos. O meu site é brunarafaela.com Rafaela com LL. E lá eu vou criar ainda a sessão de arte. Que envolve o canal e todas as minhas páginas de arte. Tem mais assunto. Muita coisa. Sim, eu queria saber algum tema que vocês queiram que eu fale. Só artístico, claro. Assim, algum tipo de material que você tem curiosidade. Curiosidade também sobre o meu processo de evolução. Porque eu desenho vários materiais. Com vários materiais. Eu desenho com pastel seco, pastel oleoso, carvão. O que você imaginar eu desenho. Por quê? Porque eu sou muito versátil. Eu não gosto de me prender a um material só, não. Porque eu acho que isso desestimula a criatividade. Por isso que eu sou meio aleatória. Assim, ora eu posto vídeos sobre grafite. Daqui a pouco eu estou postando de bico, porque é assim. Comigo é assim. Um pouco de tudo. Então, é isso. O meu recadinho está dado. E eu voltarei logo, logo. Com os vídeos mais atualizados. Por exemplo, de recarregar as canetas. Só que eu vou recarregar aquelas Micron que eu comprei fake. No Wish. Que eu quero que vocês vejam que é o mesmo processo. E é bem facinho. E dá pra você quebrar um galho com elas. Então, é isso. Eu sei que eu falei demais. É porque... Um vídeo meio prolongado assim. Aí você sai falando, sai falando. Começa com vergonha. Aí daqui a pouco está falando. Feito uma matraca. Matraca. É uma pessoa que fala demais. Então, é isso, pessoal. Ah! Eu criei agora no Instagram. Acabei de criar. Não tem nada lá ainda. É... Como desenhar BR. Por quê? Porque lá eu vou mostrar processozinhos. Como fazer coisas rápidas, entendeu? Porque eu quero fazer esse projeto diferente do meu projeto pessoal artístico. Que eu coloco meus desenhos do dia a dia. Eu quero fazer esse só passo a passo. Aproveitar essas ferramentas novas do Instagram. Eu sei que é muita coisa, gente. Mas... Meus Instagrams. ArtesRafaela. Com dois L. E... Como desenhar BR. Então, é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.